Sem carnaval popular em Rolim de Moura, muitas pessoas participaram de festas particulares. E foi em uma dessas festas que dois homens foram esfaqueados. O evento, que aconteceu no bairro Cidade Alta, foi interrompido por uma briga que terminou com José dos Santos, de 28 anos, e Orígenes Marcelino, de 21, em estado grave. Ambos foram levados ao pronto-socorro do Hospital Municipal pelo Corpo de Bombeiros. Posteriormente, devido à gravidade dos ferimentos, as vítimas foram encaminhadas para uma unidade hospitalar no município de Cacual. Segundo informações da polícia, na festa onde tudo aconteceu, havia a presença de muitos menores de idade em abuso de bebidas. Inclusive, uma adolescente de apenas 13 anos deu entrada no pronto-socorro do Hospital Municipal com sinais de coma alcoólico. Obrigada. 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 Obrigada.